plataformas para hospedagem de vídeos. A gente tem o próprio YouTube, o Vimeo e o Visite. O Hotmart também oferece a plataforma própria deles. O YouTube eu não acho que seja muito legal e o que acontece, quando você coloca a aula no YouTube, você pode colocar a aula como não listado, tipo, a pessoa vai fazer uma busca no YouTube, ela não vai achar aquela aula mas alguém que assistiu a aula dentro da plataforma ela consegue facilmente descobrir qual é o link do YouTube e uma vez que você tem o link do YouTube, você pode por exemplo, distribuir para os amigos e assim por diante e isso obviamente não é muito bom. O caso do Vimeo é o que eu considero o melhor de todos. Você consegue determinar, quando você cadastra o vídeo lá no Vimeo, que aquele vídeo, ele só vai poder ser mostrado dentro de um domínio em particular. E aí a gente tem essas outras alternativas aqui onde a gente tem o caso do Wistia mas o Wistia, ele é parecido com o Vimeo no sentido de que ele dá bastante controle mas ele é bem mais caro e na minha opinião ele não funciona tão bem quanto o Vimeo, então eu não vejo nenhuma razão para usar. No caso da plataforma própria da Hotmart, eu não vejo tanto com bons olhos, porque um dos problemas de você usar é que você acaba ficando ainda mais atrelado à plataforma. A gente prefere usar o Vimeo porque qualquer mudança que você queira fazer é relativamente simples de fazer porque você não precisa mexer os seus vídeos de lugar. Eles estão lá numa coisa que está separada da plataforma de vendas O Vimeo tem algumas versões pagas você paga um valor por ano que é relativamente baixo e tem uma primeira faixa de valor que você paga que te dá essa possibilidade de controlar essa questão de onde o vídeo vai ser colocado e assim por diante então é legal, é suficiente. E tem uma segunda versão que eu acho que faz sentido quando você está um pouco maior e inclusive é a versão que a gente utiliza onde além de você ter outras coisas que a básica já resolve ele também permite que a pessoa assista a sua aula alterando a velocidade do vídeo Ela pode vir aqui nessa parte alterar a velocidade Ela pode, por exemplo, botar em velocidade dupla Dá para entender perfeitamente o que eu falo em velocidade dupla mas essa possibilidade aqui ela só existe no Vimeo depois que você paga não o primeiro nível mas o segundo nível Então a gente faz isso pelos nossos alunos e é algo que eu recomendo que todo mundo faça também pelos seus alunos E aí E aí E aí